Eu vou dar outro amiguinho Deixa eu dar outro presente para ela agora Você queria dar outro presente para ela? É, eu trouxe um amiguinho para ela Você trouxe um amiguinho para ela Você trouxe um amiguinho para ele Um bonequinho para ela brincar O Ângela Será que ela vai gostar? O Ângela Vem para cá Ângela Rosilei falou que tem mais um presente Vamos usar Ângela Ó, vem cá Vamos fazer ela andar para o pessoal ver Ângela Ó Senta em algum lugar aí Senta aí ó Ângela Ângela Você acredita? Não Não? Olha O que você acha que é? O que você acha que é o presente? Deixa eu ver Uma roupa Uma roupa? É Nossa Ó Você Quer uma roupa? Uhum Vamos ter uma conversa aqui Você quer uma roupa? Se você quer uma roupa faz Três semanas Eu até estava conversando com a Cláudia Vamos tentar trocar essa roupa dela Porque ela está com a mesma roupa Você está tomando banho Ângela? Tá água na mangueira ali eu acho Ela nem sabe Ela nem sabe Você é limpa? Aí Mas será que ela sabe que Ela nem sabe tomar banho né? Acho que Onde Mas você quer outra roupa então? Você gostou do que eu dei para você aí? Esse chocolatinho? Gostei É gostoso né? É Olha Tá agradecendo ele Ângela? Hã? Não 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 agradeceu não Obrigada Osley Olha Que Olha Que elegância que ela fez Hummm Obrigada É de nada Osley Vou pegar aqui Deixa eu colocar aqui Olha 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 que bonitinho bonitinho Será que ela vai gostar aqui? Sabe por que eu resolvi dar esse presentinho para ela? Porque ela fica muito sozinha aqui Para ela brincar aqui Olha Oi pessoal Pessoal Eu sou amiguinho da Ângela agora Garcia Hã? Vem aqui que você vem Ângela Olha aí Eu sou amiguinho da Ângela Garcia agora pessoal Oi Ângela Olha que bonitinho Olha que presentinho Olha Que legal Você quer que eu segura a sua maleta? Não Não Ângela Olha que amiguinho bonito Que eu trouxe por aqui ó Ângela Não mas tá de boa Ângela Enfia a mãozinha aqui para você brincar com ele ó Que bonitinho Enfia a mãozinha aqui para você ver ó Aí pega na boquinha aqui ó E fala Ângela Fala com ele Ângela Oi Você gostou dele? Gostei dele Eita nós Olha que bonito Desculpa Não Eu trago outro para você Ângela Mas não é bonitinho? Como que ela vai colocar o nome dele? Vamos ver Tecos Vamos ver Deixa ela colocar para ver ó Ele tem cara de Sapeca Aham Enzo Enzo? Ah Enzo Ó Ângela Será que você não tem nenhum namoradinho chamado Enzo não? Ah eu acho que tem Vamos ver ó a carinha dele Que bonitinho É um negócio que os eleitos trouxeram para que Você que está ficando muito sozinho aqui A gente tem observado você sozinho Isso aqui é para você brincar Vou brincar com a Paloma Aí ó Ela dormiu com a Paloma essa noite Vai lá brincar então Me envia Ângela Olha lá Olha Ela dormiu com a Paloma Rapaziada Ela gostou hein Não tem prazer maior que a felicidade de uma criança Olha lá para você ver Olha lá ó Ela tá gostando muito Olha Vamos ver aqui 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 Que bonitinho que você é Que bonitinho que você é Que homenagem de frente Que homenagem de frente Vamos ver aqui Meu adeus Ele é meu novo amigo Eu mostrei ele Olha Olha Estamos amigos Olha lá o presentinho que eu dei para ela ó Ô Ângela O facão pra você se proteger tá aqui tá ó Você sabe que Ô Ângela Ô Ângela você tá gostando Obrigado Rosilei Obrigado Nada Tá vendo rapaziada Tô ganhando a confiança dela Rapaziada Eu sou muito curioso Eu quero saber o que tem dentro daquela maleta Eu sou Teus É curioso demais Ô Teus Você quer saber o que tem dentro da maleta? Ô Teus Ó Eu acho que até a noite eu pego essa maleta pra mim Será? Até a noite eu ganho a confiança dela Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá ela brincando Rapaziada Olha lá 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 Você gostou? Que demais Ô Ângela Ô Ângela O negócio é o seguinte Eu sou seu amigo agora né? Você sabe né? É né? Eu sou seu amigo Tô enchendo você de presente Ó Eu 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 quero que você confia em mim tá? Então eu Ó Daqui pra frente Eu sou seu amigo Eu vou Vou levar você até pra morar em casa E essa Eu não quero ir pra sua casa Você não quer? Desculpa Tá Mas ó Essa maleta Eu quero te ajudar pra esconder ela do Alguém tá querendo pegar essa maleta Ângela Roubar Não ele não Mas ó Ele quem? Ixi Ela já ficou brava Eu falei que alguém tá querendo pegar a maleta e ela já ficou brava ó Não calma Ângela Não mas é alguém Alguém Ó Ângela É melhor você falar pra nós o que tem nessa maleta do que pessoas malvadas que tá atrás de você Talvez um dia vocês descubram Talvez um dia você vai falar pra nós o que tem dentro dessa maleta Sim Ó Você é a irmã da Renata Garcia? Porque não pode Ó Você é a irmã da Renata Garcia? Você é né? Olha Não dá pra saber né Ângela 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 Poxa Poxa Ô Deus O que que ficou com ela? Você viu que o bagulho doi? Doi nada Ô Ângela 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 Você viu Zuley? Você viu Zuley? Que ela era planta deixada em paz? Ângh É duas personalidades A gente tá lidando ali com duas personalidades, hein? Você viu? Poxa Poxa Você vai comer agora que tá de boa Não Não tava Você tá bem? Olha lá Eu tava ganhando tanta confiança dela Ela tá chorando Ela tá chorando Tá chorando O que 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 tá acontecendo? Vamos conversar com ela Você viu o sol? Olha o sol O que que aconteceu com o sol ontem? Abre pra mim Ô Ângela Quantos anos você tem? Ô Ângela Quantos anos você tem? Ô Não quebra Não quebra? Não é quebra Não abre Não abre então Ó Não Hã? Olha ó Posso comer também? Ângela Posso comer uma? Pode Quer comer? Come aí Dá uma mordida aí Ô Ângela Deixa eu ver seu rosto Hã? Deixa eu ver seu rosto Ângela Não Eu não quero te bater Não quer te bater Não quer te bater Mas não Eu só quero ver seu rosto Tom Olha ó Ela gostou da bolacha também Ô Tios Ô Tios Quer eu? Você quer? Ah oi Tá falando com ela Ah tá falando com o Enso Ele gosta Segura pra mim? Não, não dorme Só precisa de acordar Olha lá Olha lá Ela gostou Pode comer Pode comer Vou ver a cara dela dali Olha lá Olha Olha lá Olha lá Ela tá quase vendo o rosto dela Gente Ela tá quase vendo o rosto dela Olha Centro de chamaleta Isso é um chamaleta Olha lá Olha lá Ah não É bom É bom, é falão Eu tenho que mostrar o rosto dela O rosto dela Você viu o teu? O que antes? O sol antes ou o sol antes? Estava brilhante Brilhante? Onde foi eclipse lunar O que é isso? O que é isso? Ah não tem como eu te explicar Como é que eu te explico isso dela? Você não foi para a escola não? Faz tempo que eu não vou Faz tempo? Mas você já estudou já Já, eu tinha minha amiga Sua amiga? Ela era muito legal Como é que era o nome da sua amiga? Eu não lembro Como que eu não lembro o nome da amiga? Como é que eu não lembro o nome da amiga? Como é que eu não lembro o nome da amiga? Você viu? Ela já estudou O Enzo gostou O Enzo gostou?